Alexandre Pereira, por que uma audiência pública sobre a questão de casas de shows em Campina Grande? Ali Maté, nós tivemos no último final de semana um evento realizado em Campina Grande, ali próximo ao Amigão, que ocasionou um tumulto e por pouco nós não tivemos lá uma tragédia. Então, de sorte que solicitamos aqui na casa uma audiência pública com as entidades envolvidas, já que daqui a menos de 20 dias teremos já o São João, a realização dos 40 anos do maior São João do mundo. E nós precisamos saber dos órgãos oficializadores como é que estão, a documentação, o que é que está sendo feito. Ontem houve uma reunião no Ministério Público já para decidir essa questão em especial do Parque do Povo, mas nós temos outras casas de evento em nossa cidade e nós precisamos estar atentos a esses movimentos, até porque, há alguns anos atrás, tivemos uma tragédia de grandes proporções lá no Rio Grande do Sul. O senhor realçou a questão do controle e da lotação desses espaços, né? Exato. A nossa preocupação, uma casa de evento que, segundo dizem, cabia 5 mil pessoas, recebeu quase 20 mil pessoas, segundo alguns sites e blogs de nossa cidade. Então, isso nos preocupou e, nesse sentido, nessa linha, nós queremos chamar aqui o Corpo de Bombeiro, o CRE, os órgãos envolvidos, para que a gente possa dialogar e saber realmente o que está sendo feito e organizado para que a gente possa prevenir tragédia.